vocês conhecem aquela experiência que a pessoa errada toca no coisa na coisa errada e de repente começa a funcionar né às vezes tem um aparelho que não está funcionando tentando apertar apertar choculhar para cá para lá nada funciona uma criança pergunta o que você está fazendo a não sei não está funcionando a criança pega coloca na mão dela aperta olha funciona isso é a história do nó quando a gente olha na passagem no ar com um olhar um pouco mais adulto tem aqui na paraxá uma coisa que é até um pouco irritante a história do nó é a história quando a shem decide apagar a humanidade inteira a shem fala não vai sobrar nada em cima da fase da terra em boa o que vai estar dentro da teiva da arca do nó então aquela arca na verdade uma cápsula que vai conter dentro dela as únicas coisas que vai sobreviver que vai sobrar da planeta terra e quando a gente olha a história tem uma coisa bem estranha porque se alguém é consultar comigo para quem tem que dar construir essa arca para quem tem que dar construir essa cápsula que vai salvar a humanidade hoje eu ia dizer tem que procurar já que a gente sabe que vai acontecer um dilúvio tem que procurar primeiro um melhor engenheiro naval que tem na fase da terra tem que procurar a melhor companhia naval que tem na terra primeira coisa tem que procurar se é melhor construir um navio ou talvez um submarino depois tem que ver as plantas como será construído aquele navio tem que ter certeza que vai sobreviver que vai aguentar as condições do dilúvio que virá eu ia colocar no contrato que eles tem que pegar só os melhores funcionários que eles têm só esses com experiência de 10 anos para cima que já construíam um certo número de navios e deu certo nunca deu errado depois eu ia dar um passo para eles construir esse navio eu ia testar o navio colocar no contrato que tem que testar o navio pelo menos 3, 5 vezes dentro da água tem que colocar o navio dentro do mar tem que testar o navio em frio tem que testar o navio em calor tem que testar o navio em qualquer clima porque a gente não sabe o que vai acontecer no dilúvio só depois que a gente ia ter certeza que nós fizemos tudo para aquele navio realmente aguentar todas as condições extremas que existem a gente talvez ia estar pouco mais tranquilo de colocar o que vai sobrar da humanidade dentro daquele navio e por incrível que parece isso é a história da Parashah de Noach e quem Hashem escolhe para construir o navio nada menos do que um rabino Noach Hashem não manda Noach para procurar uma empresa que vai construir o navio Hashem não manda Noach para procurar engenheiros Hashem não manda Noach para cientistas que vai dar para ele dicas qual é o melhor material de construir o navio Hashem fala para Noach Noach vamos te economizar você vai implantar as árvores 120 anos você vai cuidar das árvores você vai levantar do coelho e você vai cuidar das árvores 120 anos não precisa de ninguém só você e depois dos 120 anos nós vamos construir o navio quem vai ser o construtor? claro você Noach você que vai construir a Tevá e em quais condições vamos testar a Tevá? em condição nenhuma você vai construir e vai dar certo e naquela Tevá que você Noach que levantou do Coelho que nunca estudou engenharia na vida vai construir vamos colocar lá o que vai sobrar da humanidade e estou dependendo na sua Tevá que sua Tevá vai salvar todo mundo isso parece uma coisa absurda tem que entender como isso acontece mais uma coisa estranha que tem em nossa paraxá Noach sabia que vai acontecer um dilúvio o motivo o motivo que ele construiu a Tevá foi só por causa que vai acontecer o dilúvio mas por incrível que parece quando começa a chover e todos os animais entram no Tevá entram na Arca do Noach o único que sobra fora é o próprio Noach Noach não quer entrar até que a Torá conta que Hashem empurra Noach Ele empurra Noach por dentro e Hashem que fechou a porta atrás do Noach aí Noach entrou e depois quando terminou o dilúvio todo mundo começa a sair e Noach não sai Noach fica até que Hashem fala para Noach Noach que isso tem que sair aí Noach sai o que está acontecendo aqui com Noach e com a Arca? no livro do Coelet Shlomo Amalek Ele Fala um pasou que interessante L'acol zman ve-at l'acol chepets tachat ha-shami Todo que está em baixo do sales Tein zman Tein o tempo E tambén tein at cada objeto todo chepets tachat ha-shami cada objeto em baixo dos céus tem tambén o et dele a epoca dele Tem o tempo e tem a epoca O que significa isso? Tem que saber que nós nesse mundo na verdade parece que a gente vive uma história coerente mas a verdade que não é a única coisa definida é que o mundo começou quando começou na criação do mundo e o mundo vai terminar no momento determinado quando o Akadosh Baruchu vai querer terminar o mundo como ele vai querer terminar o mundo que vai ser depois dos seis mil anos da existência do mundo e no meio Akadosh Baruchu criou uns pedaços que chama zmanim tempos por exemplo temos os ha-gim temos as festas as festas são zmanim a gente sabe que desde a criação do mundo aquele zman do Pessah teve uma influência de Geulah de redenção aquele zman do Shavuot teve uma influência de espiritualidade e cada zman cada tempo na história é propício para uma certa coisa esses pedaços são preinstalados na história desde o começo do mundo até o fim e a gente vai elaborar sobre isso um pouco mais Bezat Hashem mais para frente mas tem partes da história que já estão entre aspas prefabricadas por exemplo quando Avraham estava sonhando Hashem já falou para ele saiba que seus descendentes serão escravos no Egito 400 anos então Akadosh Baruch já falou para ele que tem um pedaço prefabricado de 400 anos de escravidão dos descendentes do Avraham aonde vai cair esse pedaço não está escrito a única coisa que a gente sabe que quando a gente olha quando o povo saiu do Egito a gente vê que esse pedaço começou a cair no nascimento do Yitzhak e nós temos que entender porque começou a cair esse pedaço lá tem pedaços de tempo prefabricados e tem também cada pessoa tem as épocas dele que são às vezes independente dos pedaços tem pedaços da história que o mundo passa fome justo nos pedaços que o mundo passa fome tem pessoas que de repente começam a ir muito bem e para eles não tem fome tem pedaços na história tem pedaços de tempo que o mundo passa guerra o mundo passa é tempo de aperto e de repente tem pessoas que desse tempo de aperto eles tem muito sucesso e fiquem muito ricos e tem contrário tem tempos que todo mundo está vendo o país está tendo faltura o país está indo muito bem e de repente tem uma certa pessoa que está indo muito mal está perdendo como assim porque a gente vive no mundo na verdade nessas dois dimensões paralelos o mundo tem uma dimensão do tempo dos Zmanim e tem outra dimensão das épocas pessoais que chama Itim na tefilah de Arvit todo dia nos falamos que Hashem mexanê Itim e me halif os zmanos a Kadosh através das nossas rezas ou através das decisões dele ele muda as épocas pessoais e muda também os tempos é interessante que nas épocas pessoais a gente fala mexanê ele faz uma mudança interna e quando a gente fala sobre os tempos é machalif é troca como nos falamos os tempos são prefabricados a questão é como vai cair uma atrás do outro mas temos através das nossas rezas o poder de trocar os pedaços trocar o ordem dos pedaços trocar os tempos quando a gente fala sobre o dilúvio a torah que é através da história de noah nos mandou uma mensagem muito importante que na verdade a salvação das pessoas não depende tanto em quem construiu o navio qual empresa em quais condições foi testada a salvação das pessoas depende nos itim deles nas épocas pessoais deles se a cadosh barru decidiu que noah tem que viver então independente quem construiu a quem construiu a arca noah vai viver se a arca vai flotuar ou a arca vai afundar não faz diferença nenhuma se foi decidido que noah junto com a arca vai viver vai viver a torá está nos ensinando que às vezes é mais importante quem toca no negócio do que como a gente acha que o negócio tem que ser feito está certo que se depender em nós não se contratar uma companhia de navios e tudo mais só que como não está escrito como vai ser o delúvio não ia adiantar tudo que a gente vai esforçar sem saber o futuro não adianta nenhum esforço quantas pessoas pensaram que eles sabem o futuro e no final deu tudo errado e quantas coisas foram descobertas quantas pessoas ficavam milionárias através de o mel sabe o post-it que todo mundo usa até hoje é o produto mais vendido do 3M desde toda a história dela foi descoberto através de uma cola que deu totalmente errado a pessoa foi paga para desenvolver uma cola para a aeronática e no final acabou com um post-it muita coisa foi descoberta através de um eu às vezes para nós parece que a pessoa certa está tocando na coisa mas às vezes é a pessoa errada e quando às vezes parece que a pessoa errada está tocando uma coisa ele é a pessoa certa a história da Tevá nos ensina que na verdade nós podemos pensar sobre nossa sobrevivência sobre a salvação do mundo sobre nossa salvação pessoal mas ninguém sabe planejar o futuro o futuro está nas mãos do Hashem e se a pessoa entende isso ele simplesmente deixa o que Hashem está planejando acontecer a coisa mais importante é nossa reza nós temos que rezar que a Kadosh Baruch vai trocar os itim vai colocar os itim as épocas certas para nós isso na verdade o motivo porque nós temos que rezar todo dia né se já tudo está decretado desde Rosh Hashanah porque nós rezamos todo dia porque na verdade ninguém sabe o que está plantado para ele lá durante o ano mas rezando todo dia a gente tem o poder de fazer mudança em nossos itim em nossa época pessoal nós temos o poder de trocar os manim trocar os tempos nossa tefila nossa reza que consegue mexer com o tempo ela que faz toda a diferença e por isso nós temos que rezar três vezes por dia isso é o motivo porque no começo do mês nós fazemos o que adianta abençoar o mês o mês é uma coisa calendária começa no começo e termina no final o que adianta abençoar o mês abençoar as pessoas não porque às vezes talvez como o mês está caindo para o mundo está caindo de uma certa forma mas rezando a gente vai conseguir mudar a gente vai conseguir mexer trocar para melhor isso é o motivo da reza a torana se ensina que a salvação do mundo foi a priori através da pessoa errada tocando nas coisas erradas mas foi através da pessoa que tinha o et a época pessoal dele de ser salvo com as materiais que vai ser salvos com os animais que serem salvos juntando todas as coisas certas isso que dá certo por isso mesmo depois que a teiva foi construída não não entrou porque ele precisava saber de Hashem que agora começou o Zman agora começou o tempo do dilúvio que ele tem que entrar só quando Hashem falou não começou empurrar ele para dentro entrou por isso mesmo quando todo mundo saiu ele esperou lá porque agora já foi salvo ele tem que saber que mudou o Zman que mudou o tempo só foi avisado pelo Hashem ele conseguia sair a gente não tem profecia Hashem nos avisa coisas através de coisas que acontecem em nossa vida mas é claro que igual como a gente vê em nossa vida muitas vezes a pessoa errada tocando em um certo aparelho que a gente não está conseguindo de repente ele mexe funciona talvez ele foi a pessoa certa assim nem nossa vida ninguém sabe o futuro mas o que nós podemos fazer é rezar para ser as pessoas certas não acerta para tudo dar certo Shabbat Shalom T T Legenda Adriana Zanotto